Tudo passando a cabeça E o gaiteiro, o caucho resolviu Da gaiteiro, o giri, já começou a tocar Tocou no chote pra dançar a pintura Seu versinho rimado já começou a cantar Abraça seu amigo grandeiro, prefeito E uma morena do top, piquete sada E molhada pro meu lado, e com ela eu fui dançar E o meu irmão, com a bolsa de carnalça E o doce, apertando, pois ali se invejava E o meu irmão, com a bolsa de carnalça E o meu irmão, com a bolsa de carnalça E o meu irmão, com a bolsa de carnalça